Olá, queridas e queridos. Bem-vindos a mais um Cozinha do Lourençato. Paulistana, ela foi criada em Ilhabela e aos 18 anos recebeu seu primeiro prêmio profissional, chefe revelação, por uma cozinha que trazia traços autorais. No desejo de se aperfeiçoar, foi a primeira pessoa do Brasil a estagiar no Numa, quando o restaurante estava no topo e era considerado o melhor do mundo. Mas foi por aqui que desenvolveu seu estilo com muitos temperos e sabores marcantes. É a Rainha do Coentro. À frente dos restaurantes Ema, Matilda, Megusta, Mé, Miado, Muquifo e o novíssimo Mama Vanzetto, ufa! Ela é múltipla, é mãe de três filhos e virou uma referência como empreendedora e chefe. Ah! Chama suas seguidoras no Instagram de Seguilocas. Já sabe de quem estou falando? Claro, né? Da Orca Rolique, assumida Renata Vanzetto. Renata, que prazer te ter aqui no Cozinha do Lourençato. Prazer o meu, obrigada. Muito obrigado por ter aceito o convite e conversar com a gente hoje. Bora! Vamos começar com a Renata, criadora de negócios, que tem mais uma empreitada culinária, o restaurante Mama Vanzetto, que nasceu no lugar do Mico, um árabe que não deu certo. Ele adora falar isso. Você vai entender por quê. Aliás, porque você disse em uma entrevista que você me deu, você falou, aspas, o cardápio não me empolgava, já abri querendo mudar, aí não adianta, fecha aspas. Como que foi essa transformação? Nossa, primeiro que assim, todo mundo achou que eu era louca, né? Porque imagina, você pega um restaurante que tem um faturamento, tinha movimento, não é que estava ali dando errado e não tinha ninguém. Não! A gente tinha um faturamento bom, um movimento bom, só que o não. Contar em primeira mão, assim, desde o dia 1 do Mico, eu olhei aquilo e falei, hum, não sou eu. Não tinha a ver com você. Não. Só que como que eu explico e convenço os meus sócios disso? É muito complicado, porque, querendo ou não, a ideia foi minha, eu bolei tudo, eu fiz o cardápio, eu, você sabe, eu faço tudo, eu decido o nome, eu faço a decoração, eu desenho o uniforme, eu desenhei a estampa que iam nas paredes. Então, assim, como que não é você, como que você não tá gostando se você fez tudo e criou tudo? Mas, eu não sei, assim, eu analisando profundamente, sabe o que que eu acho? Que o Mico ficou um pouco maracutai. E eu tenho uma relação muito esquisita com o maracutai, que foi meu primeiro restaurante, e tal, tal, tal. Então, me deu uma coisa meio, tipo, cara, eu meio que voltei praquilo, aquela coisa estampada, aquela coisa... Então, assim, desde o dia 1, eu não fui feliz ali. E mudou completamente. Uma vanzeta é outra coisa. É, total, eu pus abaixo, foram 21 dias de obra, que também ninguém acreditou, porque imagina, você mudar um restaurante em 20 dias... O mais caro que você já ergueu até hoje, não foi? Sim, sim, sim. Não, foi uma loucura. Foi uma loucura, assim, sacou? Você fala pra qualquer sócio, investidor, todo mundo quer me matar. Quando eu enfio alguma coisa na cabeça, é aquilo. Então, desde o começo, eu já sabia que uma hora eu ia mudar. Agora, a Renata não para de criar, gente. A verdade é essa. Com esse seu toque de Midas, você surgiu com a ideia de ter a Mercearia Maravilha e os seus próprios produtos, que são pastinhas, molhos, e também tem algumas coisas de cozinha, louças, apetrechos e tal. Como que é a Vanzeto hoje, que está nas prateleiras do supermercado? Porque você está além ali da sua Mercearia Maravilha, né? Sim. Olha, isso sempre foi um sonho pra mim, assim. Há anos, eu sempre falei, eu quero ter produto, eu gosto, né? Eu sou uma pessoa que eu ligo muito pra embalagem, rótulo, essa coisa da estética do produto. Eu sempre quis isso. Só que sempre foi muito complicado. Eu já tive várias reuniões com várias empresas, consultores disso, de produto e tal, e nunca deu certo. Porque é complicado. É outro mundo. E não só de receita, né? Mas falando em varejo, é outro mundo. Você atravessou uma nova fronteira. Sim. E penei bastante. Ainda estou penando, tá? É complicadíssimo. Pra você ter ideia, agora a gente lançou todos os molhos, foi pra varejo, babã. E agora, a gente ia entrar pra várias redes. Eu não pude entrar porque eu não tive estoque. E eu tô mudando a minha produção, tá indo pro sul agora, pra gente conseguir dar conta. Então, assim, eu praticamente brequei e tô começando de novo. A gente, assim, mal começou e já foi um sucesso absoluto, sabe? Mais um. Mais um. Voltando ao tempo, você que é paulistana, ela nasceu em São Paulo, mas cresceu em Ilhabela. E eu queria saber como que é essa menina dos pés descalços, numa vida caissara, né? Que se transformou, segundo suas próprias palavras, numa urbanóide, como você se define. Como é isso? Sim, é verdade. Eu, imagina, eu vivi a maior parte da minha vida na Ilhabela, né? Fui pra lá com dois anos de idade. Tive uma infância extremamente caissara, tudo maravilhoso. Vim pra São Paulo, trazer o Maracutai pra cá. Foi muito difícil. Eu odiava São Paulo com todas as minhas forças. Odiava, aquela remolsa. Eu adoro essa sinceridade. Nossa, sim, pânico. Eu odiava São Paulo com todas as minhas forças. Ódio, ódio. Ódio, Arnaldo, ódio. Tipo, eu tinha pânico terrível. Vim pra cá, fiquei em depressão. Imagina, largar uma vida, Ilhabelência, larguei um namorado, larguei tudo. Na Ilhabela e vim. Peguei um bode de São Paulo absurdo. Também, assim, as condições não eram maravilhosas. A gente morava num apezinho desse tamanho. Com eu, minha mãe, minha irmã e uma amiga da minha mãe. Num lugar ruim. Era tudo, assim, esquisito. Foi muito difícil o começo. E aí, de repente, eu fui me apaixonando por São Paulo. E hoje, assim, eu sou paulista total. Eu amo aqui. A minha irmã, minha mãe, por exemplo, voltaram pra ilha, moram lá e eu sigo aqui. Não consigo mais me imaginar fora daqui. Eu adoro essa loucura. Eu adoro os restaurantes. Eu adoro tudo que a cidade, né, te propõe, assim. E virei uma urbanoide. Exatamente isso. Nas nossas conversas, você fala muito, eu falava com uma frequência grande da sua avó Cida. Sim. E ela foi sua primeira e grande referência gastronômica. Foi ela que te inspirou a brincar de cozinheira? Aliás, uma brincadeira que virou um negócio. Sim, sim. A minha avó foi, imagina, toda a minha escola, minha faculdade que eu não fiz, sabe? Foi minha avó. Meu primeiro contato com cozinha. Tudo, assim. Eu cresci com a minha avó cozinhando. Bolo, brigadeiro, arroz, feijão, comida mais simples possível. Só que muito boa, muito bem feita. E foi minha grande inspiração da vida, assim. Eu falo que minha avó foi a minha inspiração da cozinha, do cozinhar, comer, comida, tal, tal, tal. E minha mãe, dessa coisa louca de não ter medo de abrir negócio e hiperatividade, meio artista, criatividade. Assim, eu acho que eu sou um resumo da minha mãe e da minha avó. Foi você que abraçou a cozinha ou a cozinha que te abraçou? Ó, eu, se eu for olhar lá pra trás, onde tudo começou, a cozinha me abraçou. Porque eu, a cozinha entrou na minha vida exatamente no momento que meus pais se separaram. Hoje eu tenho essa consciência, eu vejo isso. Por que que eu fiquei tão fanática por cozinha? Porque todos meus familiares falam isso, que era quase uma coisa doentia. Meus amiguinhos iam pra praia, iam andar de kite, não sei o que. E eu ia pra cozinha. Tipo, eu passei uma infância, assim. E hoje eu olho pra trás e vejo que, na verdade, eu vivi um momento muito difícil na minha vidinha ali. De separação dos meus pais, de perda de dinheiro total. Meus pais foram pessoas que foram pra ilha com muita grana e perderam tudo, absolutamente tudo. Então, foi um momento de vida complicado. Fui morar com a minha avó. E eu sinto que a cozinha foi uma fuga e a cozinha me abraçou. Então, esse é o seu conforto. É a cozinha que te abraça. Sim, total. Aos 17 anos, Renata foi pra Europa meio mochilar e trabalhar. Ela estagiou em dois restaurantes. Na Brasserie Le Varreté, em Saint-Rémy, no sul da França. E também na Espanha, em Tarragona, no Vila Urrutia. Pronto! Na Espanha. Como foi essa experiência? Como você conseguiu ir? Terrível. Uma experiência terrível, um horror. Eu era menor de idade, eu não falava espanhol, eu não tinha dinheiro, eu tava ilegal. Tudo errado. Não sei nem se eu posso falar aqui tudo coisa errada que eu fiz. Pode? Pode. Tá. Ela já falou. Eu não conseguia emprego de jeito nenhum. Ninguém me dava emprego porque eu era mais nova, porque eu não falava espanhol, porque isso, porque aquilo. E eu fui pra lá querendo trabalhar em restaurante. Nossa, o sonho de trabalhar, estagiar num restaurante europeu. Foi isso. Só que, coitada de mim, cheguei lá, levei um milhão de nãos. Tinha dinheiro? É, eu não tinha dinheiro nenhum, fiz... Só que eu tinha esse sonho, eu queria, porque eu queria ir pra Europa. Aí, eu fiz várias coisinhas pra conseguir dinheiro. Eu fiz um bazar na casa da minha avó, com roupa de toda a minha família, todas as minhas tias mandaram vestido, roupa, tal. A gente fez um bazarzão na casa da minha avocida, durante uma semana que eu faturei, assim, horrores, bombava, vocês não têm ideia, tipo, uma loucura. Aí, participei de um concurso de gastronomia na Ilha Bela, que o prêmio era em dinheiro, ganhei. Enfim, dei meus pulos, consegui dinheiro, tal. O pai do meu namorado, o Tad, na época, o pai do Nando, me deu um dinheirinho também. E fui embora, tal. Só que cheguei lá, só levei, não, não consegui emprego nenhum, em restaurante, só chorava. Uma amiga minha da Ilha Bela tava lá, a Carol, e falou, Renata, eu sei que não é seu sonho, mas eu consegui um emprego no Porto, levando drinks, tal. É isso, tipo, meio garçonete. Falei, bom, é isso, ou senão vou ter que voltar pro Brasil, não deu nada certo, tal, vambora. Cheguei lá, foi um terror, uma casa noturna, me puseram com uma roupa horrorosa, assim, não vou nem entrar em detalhes, mas é o que vocês estão imaginando, bem esquisitíssimo. Nunca mais voltei, saí chorando de lá, falei, que que é isso, terror. Imagina a beleza. É, e aí, eu consegui um estágio no Via Urúcia, que foi o primeiro, em Barcelona. Fiquei lá, trabalhando pra caramba. Em Barcelona ou Tarragona? Era, eu morava em Barcelona e pegava um trem até Tarragona todos os dias. Ah, a dificuldade era sempre. Era, era, viu, sempre. Nada muito fácil. O que eu tava fazendo ali não era o que, sabe, o meu sonho. E aí, eu consegui um estágio com o Toinhão, que era um chefe caissar, amigo meu, que tava morando em Saint-Rémy, no sul da França. Ele falou, ó, o meu cozinheiro caiu de moto, tô ferrado, não sei o quê. Vem. Eu falei, meu, tô indo aí no dia seguinte. No dia seguinte, eu tava lá. E aí, foi uma loucura, Arnaldo, você não tá entendendo. Eu trabalhava, assim, das sete da manhã à meia-noite, sete da manhã à meia-noite, sete da manhã à meia-noite. Uma pauleira surreal. Foi maravilhoso, uma experiência incrível. Me contrataram aí de estagiária lá. Eu fiquei, quinze dias, já comecei a fazer parte da equipe. O que você fazia? Nossa, tudo, tudo. Eu ficava nas entradas, ficava na sobremesa e ajudava ali no fogão. Tipo, era meio que um faz-tudo, assim, mas era muito legal. E eu, e era um restaurante bem clássico, assim, francês, então eu aprendi muita coisa. E aí, eu fiquei uns quatro, cinco meses lá, até a saudade apertar e eu voltar pro Brasil. Foi isso. E aí, no ano seguinte, em 2007, quando você tinha 18 anos, você inaugurou o Maracutaia. Foi, foi isso. E hoje se transformado em A Pescadora, lá em Ilha Bela, na Praia de Santa Eteresa. E também nessa época, aconteceu um negócio muito bacana, que ela ganhou o Prêmio de Chefe Revelação do Extinto Guia Quatro Rodas, publicado pela Editora Abril, que publica Veja São Paulo, Comer e Beber e tudo isso, né? A melhor editora, eu vou ver aqui. Você disse, naquela época, que não tava entendendo nada quando você recebeu o prêmio. Nada. Só a tia comprou um vestido pra você vir pra festa, pra premiação, né? Eu queria entender qual foi o impacto desse primeiro prêmio na sua carreira e como muda a sua vida. Mudou a minha vida, né? 100%. Eu tinha aberto o Maracutaia, naquela coisa super, né, informal, minha família, super pequeno, tal, tal, tal. E rolou esse prêmio. Na verdade, eu recebi uma ligação uma vez, eu não entendi nada. Aí eu liguei pra minha tia Suzana, que era, na época, jornalista, trabalhava na de Dourar Brilho, é. Falei com ela, é o maior prazer. E a Suzana me ajudou muito. A Suzana era uma pessoa que, assim, eu era muito bicho do mato, não entendia nada, não sabia nada. Tipo, eu lembro que uma vez alguém falou, ah, não sei o que, é a Alexa Tala. Eu falava, quem é o Alexa Tala? Tipo, a Suzana, você não pode falar que você não conhece o Alexa Tala. Me pegou, me levou no dom, sabe assim? Ela me dava... Ela não sabia que era a Alexa Tala, só isso. Apenas, apenas. Ela me dava bronca, me fazia estudar, comprava livro pra mim, me levava nos restaurantes. Então, a Suzana foi uma pessoa muito importante nessa minha vida bicho do mato, sabe? E aí, um dia me liga alguém, não sei o que, que eu preciso ir pra São Paulo, receber, não sei o que. Eu falei, Suzana, me ligou um cara, tal. O que é isso? Ela, como você não sabe o que é isso? Falei, não, eu não sei o que é isso. Falei, não, peraí, eu vou tentar descobrir. Será que você ganhou um prêmio? Falei, não sei. Falei, sua, eu não vou subir. Falei, lógico que você vai subir. Você tem que vir. Eu não queria vir de jeito nenhum. E aí, ela me levou. Compramos o vestido. Eu fiquei hospedada na casa dela. Veio minha mãe, meu pai, minha tia Rejane, minhas amigas. Veio todo mundo da Ilha Bela pra tal, do prêmio. Só que até então, a gente não sabia que eu ia ganhar um prêmio. A gente achou que o restaurante ia ganhar uma estrela. Ponto. Foi a pessoa, acho que, mais nova a receber, na época, o prêmio de chefe revelação. Eu tinha 18 anos. E foi o máximo e, realmente, mudou a minha vida. Porque o Maracutai, na época, começou a ter um movimento... Assim, as pessoas vinham de outras praias, vinham de barco, de outros lugares pra comer. No Maracutai era fila na porta, assim, absurda. E mudou todo o rumo da história. E aí, veio o investidor atrás pra abrir Maracutai em São Paulo, blá, blá, blá. Em 2011, você foi a primeira brasileira a estagiar no Noma, né? Em Copenhague, restaurante que foi considerado por muitos anos o número um do mundo. Pelo The World Fifth Best. Ou Fifth Best, como as pessoas falam normalmente. Você ficou lá 26 dias, junto de uma prima, Aline Camargo, né? E eu queria que você contasse como você conseguiu essa proeza, mas mais. Eu lembro que eu publiquei um depoimento seu, em primeira pessoa, no meu blog. Coisa que foi uma única vez na vida. E você também contava bastidores terríveis. Eu quero saber... É, é. Eu quero saber como você conseguiu a proeza e como era trabalhar nesse lugar. Ó, eu, assim, é isso. Eu ponho na minha cabeça, eu vou atrás. Eu tentei um estágio, mandei um e-mail, eles negaram. Falaram que tinha uma fila de espera de sei lá quantos anos pra estágio, não sei o quê. Só que eu fui insistente. Aí eu mandei um e-mail de novo. Teve alguma desistência, não sei o quê. Não, senhora Renata. Mandei mais um e-mail. E fui insistindo, até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou mandar um e-mail contando toda a minha história. Pus fotos, eu na Ilha Bela, pescando, limpando a lula. O primeiro restaurante, a minha família e tal. E simplesmente recebi uma carta, um e-mail falando, faça suas malas e venha. E fui. Então, assim, foi meio na doideira, assim, correria. Tive que comprar passagem, correndo e tal. E foi muito louco. Você tem ideia da minha ingenuidade? O primeiro dia que a gente foi pro Noma, eu levei na minha mochila um biquíni. Tá? Um biquíni apenas. Eu e minha prima Lini. Porque a gente falou, ah, vamos trabalhar? Acho que a gente vai... Isso você não contou. E aí a gente toma um sol ali no rio, vamos. Bom, eu entrei e nunca mais saí, né? Essa é a grande verdade. Por ali eu fiquei. Ah, eu tô imaginando o biquíni na mochilinha. Até hoje, eu e a Lini, a gente tira muito salto. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, que dá, tipo, errado e tal, ela fala, é, tipo, o biquíni do Noma, né? Tipo, virou uma piada nossa. Só que o que acontece? Lá eram, sei lá, 18 horas por dia. Era uma coisa surreal, Arnaldo. Surreal, surreal, surreal. Eu nunca vi nada igual na minha vida. No primeiro dia, eu ficava, ninguém vai me liberar? Tipo, isso é normal? Ninguém vai me liberar? Aí uma hora eu fui perguntar, eu falei, oi, é, já saí em nove horas? O cara virou pra mim e falou, nove horas? Não, você sai à noite. Eu falei, ah, tá, desculpa, perdão. E assim foram, 26 dias seguidos, sem um dia de folga. De manhã, à madrugada, com 20 minutos pra comer. Uma refeição por dia, que isso foi a parte que mais me pegou, porque eu só pensava em comer. Você tá na Dinamarca, no nome, você não come. Dentro de um restaurante, só pensava em comer. Pois é. E assim, a gente não podia nem dar uma, sei lá, a gente tava lá, ficava 500 horas limpando o trevo. Tinha que tirar os trevinhos, as folhinhas. Você não podia, assim, provar o cabinho do trevo que alguém vinha te dar uma bronca. Então era assim, pessoas muito bravas, muito autoritárias. E, assim, regras complicadas. Por exemplo, tinha que limpar o caranguejo dentro de uma câmara fria. Com frio, problema seu. Tipo, os camarões eram limpados, limpos dentro da câmara fria. Tipo, todos os frutos do mar. Então, assim, congelando um frio do capeta, não tem papo. Um frio do capeta é bom, né? Bem oposto, o inferno que ferve. Agora, você também disse que teve um colega seu que disse. Você não aguenta dois dias. E eu só fiquei por causa disso, tá? Que fique claro. Ele falou, um português, ele falou que tinha um bolão que eles fazem. Todo estagiário que chega, a equipe fazia um bolão pra falar, ah, essa aí dura três dias, essa aí dura cinco, essa aí dura seis. E aí o meu e da Aline eram dois dias, que a gente ia abandonar em dois dias. E aí eu levei até o fim do meu estágio, que eram 26 dias, meio que até pelo bolão dessa galera, porque eu fiquei louca da vida. Porque senão eu acho que eu tinha abandonado o meu. Muito bem, com isso, a gente encerra. Vamos pra cozinha? Bora. Bora cozinhar. O programa de hoje tá cheio de surpresas. Claro que tinha que ser com a Renata Vanzetto. Ela não vai preparar uma receita. São duas receitas. Renata, o que você vai fazer? Vou fazer um ceviche de caju vegetariano e vou fazer um crudo de atum. Muito bem. Então a gente vai começar a anotar os ingredientes do ceviche de caju. São 300 gramas de caju cortados em cubos pequenos, 50 gramas de limão, 50 gramas de suco de laranja, 50 gramas de suco de caju, 50 gramas de leite de tigre de arri, coentro picado e folhas de coentro pra finalização. Uma pimenta a dedo de moça, sem semente e picada finamente, 50 gramas de caçanha de caju torrada e picada, uma cebola roxa cortada em fatias finas, chips de batata doce, sal e flor de sal a gosto. Renata, como foi a escolha dessa receita? Como eu queria fazer duas, eu falei, vou levar uma com peixe e uma vegetariana. É uma entrada que entrou no EMA agora. É bem fresca e tal. É vegetariana ou vegana? Ela é vegana. Não tem nada, né? Nada. É verdade, ela é vegana. Bem observado. Bom, Arnaldo, a primeira coisa que a gente faz é essa pasta com arri, que é uma pimenta peruana, que não é tão simples achar, mas acha. Que tá ali, ó. Quer pegar pra gente mostrar? Claro, vou pegar aqui, ó. Ó, essa é a pimenta seca. Então, o que a gente faz? A gente hidrata, põe na água, deixa lá um tempinho na água. Depois a gente pega essa pimenta com cebola, alho, pode pôr pimentão, pode pôr tomate, faz um refogado com isso aqui. Puxa, puxa, puxa. Pode pôr ervas. Eu faço, normalmente, com um pouco de coentro, salsinha. Você flamba? E aí você flamba. Pode ser com pisco, pode ser com conhaque. Dá uma flambada, adiciona aquela água que você hidratou, bate no liquidificador. Ah, então, o importante, não descarta a água que você hidratou. Não, não descarta a água. Isso é uma coisa que você tem que guardar aí na sua cabeça. Sim. Aí você adiciona a água, bate no liquidificador, peneira, e aí você entra com o limão e o leite de coco. E faz o leite de tigre, que a gente chama, com arri peruano. Esse aqui é o arri amarelo, que faz essa pastinha aqui, picanterrima, bem picante. Cuidado. Eu nasci dragão, não tenho problema. Mas é muito saborosa, tá? Então ela é uma, ela é, assim, é essencial pra essa receita. Anotou aí? Perdeu? Não tem problema. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Renata, vamos lá. Bora? Bora. Bom, eu primeira coisa, vou picar o caju. Você pode me passar uma faquinha? Pois não, essa? Essa, tá ótimo. E assim, Arnalda, a gente vai fazer de caju, mas também dá super certo com outras frutas, viu? Por exemplo, com manga, fica bem legal também, eu já fiz. Pode usar a mesma base. A gente vai fazer uns cubinhos, eu uso a casca e tudo. E eu gosto de fazer com caju, porque eu acho a carne do caju muito semelhante a um peixe, a textura, sabe? A textura. Elas se parecem. Sim, então fica bem legal com esses temperos. Espera aí, você foi muito rápida, não deu tempo de eu te dar o avental do cozinha do Larençato, é claro. É seu, por favor. Bom, piquei meu caju, agora é muito simples, a gente vai temperar isso aqui. Então eu vou pôr um pouquinho de sal nele. Vamos lá, salgou um pouquinho. Temos uma colher? Passa uma colher para mim, por favor. Tem, você que é uma colher comum? Comum. Tá bom, aqui, uma colher grande. Eu vou pôr mais um pouquinho de caju que eu tenho picado aqui, esse está um pouquinho menor, mas tudo bem, tá? Vamos fingir que seria esse aqui. Perfeito. E aí, o que eu vou usar? A gente vai temperar com suco de limão, com suco de laranja e aí eu uso o suco do caju também, que vai dar um caldinho muito bom aqui. O cheiro tá incrível. Tá, né? Aí a gente vai pôr a nossa pasta que a gente fez com a rí amarilho, pois o leite de coco, o limão, tal, tal, tal. E essa pasta tem que usar com comedimento ou não? Vai de acordo com o que você gosta de pimenta, sim. Vamos pôr, ó. Eu gosto de pimenta, né? Então, vamos lá. A gente vai provando e qual coisa eu vou adicionando mais. Deixa eu ver. aí a gente vai colocar também pimenta dedo-de-moça fresca. Aqui. Bem picadinha. Cebola roxa. Tá na mão. A gente usa um pouquinho pra finalizar também. E aí, não dá pra fazer ceviche sem coentro, né? Quer dizer, dá, dá, né? Mas a gente não faz. Aí a gente tem aqui o talo do coentro picadinho e também a folha picadinha. E a gente usa a castanha. Agora vamos provar. Olha lá. Caprichando nesse ardido. Tô gostando. É gostoso, é gostoso. Bom, nosso ceviche tá pronto. Um ceviche vegano. Esse pode ir pra geladeira agora. Pode ir pra geladeira. Depois a gente monta e serve com uns chips crocantes. E a gente troca tudo aqui pra fazer a segunda receita. É isso. Agora, a gente vai falar os ingredientes de qual receita? Do crudo de atum. Crudo de atum. Aliás, crudo virou moda, né, gente? Vocês viram? Essa palavra italiana entrou no vocabulário dos restaurantes. Seis tomates italianos frescos como este, quatro limões sicilianos, azeite, um potinho de ervas, um tabasco vermelho, 50 gramas de pimenta de cheiro, manjericão, torradinhas, flor de sal, pimenta do reino, atum fresco, um lombo, 500 gramas, né, sem pele, limpinho. Então, por que você escolheu essa receita? Como que é? Bom, o crudo tá na moda, né? Você tá vendo aí, você mais do que ninguém sabe. Tenho certeza. E é uma entrada do Mama, o último restaurante que a gente abriu e é uma das entradas que mais saem, que as pessoas mais gostam, enfim. Vamos começar pelo tomate? Aqui, na verdade, eu já tenho, ó, já deixei um tomate ralado, mas vou só mostrar mais um aqui. Ó, gente, tá lavadinho, viu? Sim, importante. Mas, basicamente, a gente vai ralar. O tomate pode ser ou num ralo fino ou num ralo grosso. Vamos ver nesse aqui, acho que é médio. Com casca e tudo, então você aproveita 100% do tomate. Não perde nada. Vai semente, vai tudo. Bom, tomate ralado, agora a gente vai temperar esse tomate aqui. A gente começa com a pimenta de cheiro picadinha, flor de sal, pimentinha do reino, ó, vou pôr suco de limão aqui, pode pôr no siciliano, e a gente vai tirar umas raspinhas de limão. Tá bom. Pronto. Só uma raspinha. E eu gosto, você sabe, né, que eu sou pimentuda. Sim. Então vou pôr um pouquinho de molho de pimenta também. Vamos lá. Ah, Arnaldo, esse aqui, a gente pode finalizar com um azeite bom, um azeite gostoso, tal, ou pode fazer um azeite verde, que eu uso muito no Ema, uso no Mama também. Aliás, colore os pratos, né, fica bonito. Sim, na verdade é um óleo, né, assim, você faz tipo uma infusão, deixa ali cozinhar aquilo em fogo baixo, e depois você pode bater e peneirar, e você faz um azeite verde. Eu trouxe um pouquinho aqui, ó, porque dá uma corzinha bonita também, mas pode ser um azeite tradicional. Bom, vamos lá. Provar, provar sempre. Picantinho. Mais um salzinho. E foi. Bom, agora é montar, eu vou só dar uma limpadinha na bancada. Aí eu gosto de usar um pratinho fundo, a gente faz uma base com o nosso... Agora, ai meu Deus, tô tensa. Tem que provar. Vai ser julgada pelo Lorenzato ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Não vai ser ao vivo, mais. Isso quer dizer, é ao vivo. Passa um garfinho pra mim. Passo. Gente, eu dando ordem nele, olha lá. Olha isso, aproveita, não é sempre que pode. Passa um garfinho, tá na mão. E aí a gente vai pôr nossas lâminas de atum aqui no prato. Pode ser um peixe branco, pode ser o próprio atum fresco. A gente vai finalizar com o azeite. Ah, esse azeite, o verdinho, que as pessoas não estão vendo ainda, mas é bem colorido. Eu vou usar ovas. Essa aí, eu acho que são de capelim, mas pode ser de muro também. Vou abrir. E também assim, ai, não gosto de ovas, não precisa pôr, tá? Então aqui eu vou pôr só um tiquinho de sal em cima do atum. Bem pouco. Vou pôr, ah, deixa eu pôr o, acho que eu vou pôr o azeite primeiro, aí depois a gente põe as ovas. Pronto. Ele fica bem colorido. Fica. E aí, vê mais uma colherzinha pra mim? Claro, pôr as ovas. Obrigada. Aí pode pôr ou tipo no centro e vai pegando ou põe um pouquinho em cima de cada galvinazinha. Ah, a gente tem que finalizar o ceviche também, Sem dúvida. Nossa, eu esqueci dele. Vou pegar na geladeira. Tá, boa. Agora pro ceviche temos outros pratos. Eu vou tirar esses da frente. Deixa eu só pôr o manjericão nele. Ah, tem manjericão. Você quer fresco do pé ou você quer como? Pode ser fresco, pode ser fresco. Vamos pegar ali. Essa não tá colocando a folha inteira, né? Essa tá rasgando a folha. E aí esse aqui, o ideal é servir com uma torradinha, também fica bom. E aí o ceviche a gente pode servir com os chips de batata. Nosso crudo foi. Vou colocar pra frente pra ficar mais bonito. preciso de uma colher. Uma colher. Tá na mão. Bom, hoje você vai ver que é tudo bem limãozudo. Limãozudo, coentrudo e pimentudo. Pimentudo. Aí a gente vai finalizar a cebolinha roxa aqui. E um pouquinho de coentro. Acabou. Acabou? Acabou. Dois pratos frios, rapidinhos. Agora é a hora. Ai, meu Deus. É muito engraçado porque eu nunca fazia isso ao vivo e em diante do chefe. Sempre me perguntam qual a sua opinião. Não sei. Eu sempre mudo. Renata, hora de provar. Muita expectativa? Tô tensa. Agora, qual eu provo primeiro? Olha, acho que esse aqui mais levinho e depois você termina com esse que é mais punch. Perfeito. Então vamos começar. Vou provar isso aqui com uma colher. Medo, gente. gente, socorro. Que mistério. Pode falar. Vamos provar o segundo, né? Ai, Jesus, que coisa horrorosa. Vamos lá? É sempre assim? Um suspense ou só comigo? Só pra eu saber? Renata, eu diria que essas duas receitas são muito boas. Olha, gente. E eu já tinha provado nos restaurantes. Elas iriam direto pro cardápio do meu restaurante se eu tivesse um. Claro. Renata, existe um momento na sua vida, você até já falou um pouco de um momento difícil, mas eu queria saber momentos em que a receita desandou na sua vida pessoal ou na sua carreira. Muitos. Vixe, Maria. Muitos. Eu acho que na minha carreira eu tive momentos, eu tive um bar na Ilha Bela, o Lambisgoia, que deu zero certo, desandou completamente, um horror. Ó, gente, a Renata dizendo aqui pra gente o seguinte, negócios dão certo e não dão certo. Isso é importante. Por quê? Porque a Renata é um sucesso, né? Então, acho importante pra que as pessoas não desistam. Nossa, completamente. E também tomar cuidado com essa imagem, né? De, ai, tudo que abre dá certo, tudo. Não, não é assim. O mico que você falou que era lucrativo, você resolveu mudar. É, e não fui feliz nesse projeto, sabe? Então, eu acho que a receita desandou em alguns momentos da minha vida. O Lambisgoia é um deles, o mico foi um deles que eu errei. Eu simplesmente errei no projeto do mico e tive consciência disso e aí tá a sacada de você conseguir também levantar poeira, sabe? Porque eu poderia deixar, eu tava cada vez menos presente lá, eu tava cada vez menos fazendo novidades, pratos, pondo a minha alma ali, o negócio ia começar. Então, também tá aí o negócio de você ter um feeling e sacudir a poeira e se reinventar, né? Mas o mico, com certeza, foi um erro na minha vida profissional. O Lambisgoia foi um erro na minha vida profissional. E sobre receita, desandar, receita, vida pessoal, já tive muitos momentos aí. um momento bem gostoso, o nosso cafezinho. Hum, mas esse café tem uma surpresa. Não sei se você gosta. Tem um biscoito da sorte. Eba, tudo que é de comer eu gosto, Tata. Pode pegar? Pode. Nossa, gente, que medo. Pode comer? Pode comer. Ela é a primeira pessoa que come e depois abre. Adorei a técnica. Ai, tinha que puxar antes, né? Não, pode ser como você quiser. Ai, meu Deus, pera. Tô curioso. Agora leia pra gente, né? Realize o óbvio, pense no improvável e conquiste o impossível. É um pouco Renata isso? É. Amei. Amor? Amei. Nossa, gente, frase de efeito maravilhosa. Muito bem. Então, esse momento também do nosso cafezinho é o momento das perguntas rápidas. Vamos pro bate-bola? Bora. Bora? Inspiração, de onde vem? Da vida. Minha vida. Vida, viver. Pra você, paz é movimento? Médio. Médio? Eu não vou ser mentirosa, falar que eu preciso de paz, pra... Não, eu... Não. Pode ser som não? Pode ser som não, mas paz então é movimento. Ou não? Não. Cozinha é... Cozinha é união. Ingrediente que não pode faltar na sua cozinha, só que não vale coentra e limão. Vale pimenta? Pode ser. Pimenta? Pimenta. Pimenta. Um medo que te acompanha. Putz. Ah, meus filhos. Qualquer coisa relacionada a meus filhos. Claro que não podia faltar isso, né? Um novo projeto. Arnaldo, eu tenho tantos. Sério, mas eu tô proibida, né? Não posso mais abrir restaurante, minha família não deixa, é um terror. Mas eu tenho projetos além de restaurantes, então eu quero muito, muito fazer alguma coisa ali pelo quarteirão relacionado à criança, tipo uma brinquedoteca maravilhosa, surreal, para os pais irem comer e deixar as crianças ali. Eu quero muito que dê certo isso, mas por enquanto é só projetos, tá? O que mais? Ah, tenho projetos de livros que nunca dão certo, mas acho que o maior sai. E uma outra coisa que eu pensei esses dias é, quem sabe, talvez replicar a pizza do Mama. O Mama não, mas pontinhos de pizzaria deliveries por aí. Ou seja, projetos não faltam. Não. Conheça as redes sociais da Renata, ela está no Instagram como Renata Vanzetto com dois T's e tem o site dela, renatavanzetto.com Nós também estamos nas redes sociais, anota aí e já entra. veja.abril.com.br e no Instagram é veja no Insta. A Veja São Paulo é veja.sp.abril.com.br e no Instagram é veja.sp. E tem ainda as minhas redes. No Instagram é a Lorencato e o blog do Lorencato no site da Vejinha. A nos assista nos assista em veja.com e aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever agora. Renata, foi um prazer te receber aqui. Que papo ótimo. Gostou? Falei muita bobagem? Não? Não. O suficiente para a gente se divertir muito e ter muitas risadas e que não foram bobagem. Tá bom. Obrigada a vocês. Adorei. Renata Vanzetto não é só chefe. É uma multiartista. Incrível, não é? E teremos outros convidados bacanérrimos por aqui. Até o próximo Cozinha do Lorencato. Vejo vocês na semana que vem. Beijão. Tchau.